Durante um discurso, o ministro Tarcísio de Freitas, ele enfatizou a participação da iniciativa privada para impulsionar o governo. Há tempos atrás eu reclamava, e eu sempre falo isso, da falta de protagonismo da iniciativa privada no Brasil. Eu entendia que a iniciativa privada esperava que o governo resolvesse os problemas. Infelizmente eu tenho que contar uma coisa para vocês, governo nenhum resolve o problema. Governos são empurrados, governos agem por provocação. E quanto mais atuante forem as forças vivas, quanto mais atuante for a iniciativa privada, quanto mais atuante for as lideranças, melhor vai ser o desempenho dos governos. E o que aconteceu é que a iniciativa privada participou desse processo desde o início. Patrocinando os projetos de ferrovia, patrocinando a análise dos planos de negócio, dos processos de prorrogação. Patrocinando estudos, indo para dentro do congresso para ajudar na deliberação. Ela foi atuante o tempo todo e o protagonismo da iniciativa privada está fazendo a diferença.